Oi pessoal, hoje aqui no nosso canal Respiriar eu vou falar de uma novidade que foi publicado na última sexta-feira, dia 1º de maio, lá nos Estados Unidos pelo FDA. Para quem não sabe, o FDA nos Estados Unidos faz o trabalho que a Anvisa faz no Brasil, que é avaliar estudos e liberar medicamentos que vão ser comercializados dentro do país. O medicamento liberado pelo FDA é o Rendezivir, uma medicação antiviral que já havia sido testado na África para tratamento do vírus ebola e também em alguns tipos de hepatite nos Estados Unidos e detectou-se que in vitro ele tinha ação sobre o coronavírus. Quando a gente fala em vitro, é em laboratório. A partir daí foram feitos estudos com pessoas que estavam doentes e infectadas pelo coronavírus e finalmente foi aprovado o uso pelo FDA. Baseado nessas informações, eu fui até a página do FDA para dar uma olhada em relação ao Rendezivir. E pude perceber que o principal motivo para a indicação, ou melhor, para a liberação deste medicamento é justamente que ele reduz o tempo de internação. Vamos lembrar que o Rendezivir é para pacientes graves, justamente aqueles pacientes que foram para o CTI com insuficiência respiratória. É uma medicação para ser administrada endovenosamente, ou seja, diluída no soro e administrada dentro da veia do paciente. E o grande benefício é a redução do tempo de internação. Detectou-se que ele reduz em 30% o tempo de permanência do paciente na UTI. O tempo médio de permanência na terapia intensiva era de 15 dias e com esse medicamento passou para 11 dias e a grande vantagem é que isso permite que a gente libere mais rapidamente o leito para poder internar outro paciente que esteja em situação grave precisando daquele leito. A gente sabe que isso não é o ideal. O ideal seria se nós tivéssemos um medicamento para ser usado em fases precoces e evitar-se que os pacientes fossem para o CTI. Diante disso, a gente não está liberado ainda das medidas de isolamento social que a gente tem tanto falado aqui. Então evitar aglomerações, cuidado com o higiene das mãos, uso de máscaras e infelizmente a gente ainda não está liberado disso. A gente tem ainda um medicamento que é apenas para fases, para pacientes graves. Bom dia, muito obrigado por sua audiência. Até nossa próxima publicação.